É a história do Domingos. Esse cara, ele procurou a patrulha do consumidor revoltado da vida. Depois que ele fez o negócio com a loja, é que ele descobriu que estava sendo enrolado. Essa é a expressão. Para não falar outra coisa, né? Aí o carro. Queriam meter a conversa furada no ouvido dele. E aí, Celso? E o pior é que, infelizmente, as pessoas às vezes são inocentes, simples, como é o caso do Sinésio Domingos, e acabou sendo enrolado pelo vendedor. Deixou um carro funcionando, arrumadinho, sem problema nenhum. Pegou um abacaxi sem tamanho. Empurraram para ele, né? E eu vivo dizendo aqui, leva o teu mecânico até a loja quando você for comprar o carro. Ah, mas o mecânico vai cobrar R$100, R$200. É muito mais barato se ele cobrar para ir ver o carro, para dar uma volta com o carro. Você vai evitar uma dor de cabeça danada. E se o mecânico for teu amigo, é evidente que ele depois vai fazer a manutenção do carro, ele não vai cobrar para examinar o carro. Senão, você vai pegar um problema do tamanho que o nosso amigo pegou. Você vai ver. O cara acreditou que era um carro maravilhoso. Aquela conversa de vendedor de carro, ele empurrou um abacaxi, mas tão grande. Outra coisa, não pega carro à noite. Não pega carro sem documento. À noite você não sabe. Se de dia já é ruim. Imagina. À noite todo o gato é pardo. Exatamente. Se de dia você já não consegue ver o que você está comprando, porque tem um monte de problema, imagina à noite. Ele quase não chega em casa com o carro. Quando ele chega no outro dia para ver o carro, olha só o susto que ele leva. Vamos ver. Vamos ver. Itaim Paulista, Zona Leste da cidade de São Paulo, a patrulha do consumidor chegando para atender o pedido de socorro do Sinésio. O Sinésio foi comprar um carro. E é aquela história que eu sempre aviso. Vai comprar um carro? Olha, esse carro não tem multa. Leva o mecânico junto. Veja se o chassi do carro não está adulterado, se o carro não foi batido. Não custa nada tomar alguns cuidados para evitar a dor de cabeça que está vivendo o Sinésio. E não é o primeiro carro dele não, Sinésio. Tudo bem? Mais ou menos, né? É, rapaz. Mas a vida é assim, né? Então, Celso. Você foi comprar um carro, você já tinha um carro? Já tinha. Já tinha um Fiesta em 2005. Há quantos anos você tinha o Fiesta? Tinha há mais de quatro anos. Estava bom o carro? Estava, estava ótimo. Sem problema nenhum? Sem problema. Fazer a manutenção do carro, tudo em lá? Direto. Aí deu na cabeça? De trocar. Para pegar um carro mais novo? Melhor. Você me disse que queria visitar os parentes a hoje? Sim, lá em Minas. Em Minas Gerais. E aí, andou procurando o carro? Sim. E aí, onde você achou o carro? Aí, o carro lá no feirão do Santo Eduardo. Onde é isso? O feirão do Embu das Artes. Ah, o feirão Embu das Artes. É. Nós estamos do outro lado da cidade. Sim. Então, na verdade, a agência de automóveis, como é o nome dela? Você não sabe? Não sei. Não sabe o nome? Nós vamos lá. Não vai. O Sinérgio é meio desligado, viu, gente? Mas olha só a dor de cabeça por conta disso. O Sinérgio pegou um carro. Deixa eu pegar uma documentação. A única coisa que ele recebeu foi o documento para circular com o carro. Por sinal, o IPVA está atrasado. Está atrasado desde 2021. Em 2022 não foi pago. Está vencendo o terceiro. Bom, o problema todo é que não é só isso. Ele não tem o recibo de compra e venda, não tem documento nenhum, nem o recibo da agência. O que deveria ter. Nota fiscal nem se fala. Nada foi entregue para ele. Agora, a história é bem mais complicada, gente. É o seguinte. Se estiver errado, você me corrija. O Fiesta dele valia 18 mil reais. Fiesta 2005 pela tabela FIP. Pagaram 10 no carro. Já comeram 8. Já ganharam 8 mil reais nessa história. Aí ele foi comprar um Prisma, 2011, 2012. Na tabela FIP, ele vale 29.263 reais. Vai ouvindo. Sabe quanto financiar esse carro? 53 mil reais. Aqui o carnê. Só para vocês terem uma ideia, gente. Ele tem 60 parcelas para pagar. Olha só. De 886 reais e 98 centavos. Você não fez a conta, né? Fiz sim. Você só perguntou qual era o valor da parcela. É. E outra. A conta da gente, não sei o que que eles arrumam. Não bate com a desse. Não bate? Não. A da gente não bate. Você sabia que eram 60 parcelas de 886 reais e 98 centavos? Eu mandei ele somar igual os 10. Menos os 10. Menos os 10. Menos os 10. Aí ele falou assim, não, mas essa conta está errada. Não é assim fácil a conta. Aí todo jeito que eu estava fazendo a conta, mas não estava batendo a dele. Vocês sabem quanto esse carro está custando para ele? 63.208 reais. Fora isso, o carro ainda está cheio de problemas. Ele tinha sido recém-operado, se empolgou com o carro, foi buscar o carro. Sim. Pegou o carro à noite? À noite. Mas aí tinha uma discussão lá na agência entre dois funcionários. Um dizendo que tinha que fazer revisão e o outro dizendo que precisa levar o carro embora. E aí você caiu na mão do que mandou você levar o carro embora. Ele estava em recuperação, não podia dirigir, esperou uns dias. Três dias depois, quando ele foi sair com o carro, olha a conta do carro. 5.368 reais de conceito que o carro precisa. Está aqui, olha. Relação. Duas relações. Uma de 1.860 reais e outra de 3.508 reais. O carro está cheio de problemas. Disseram para você que iam pagar. Sumiram. Desapareceu. Ninguém paga nada. Ligo para ele, não atende, manda mensagem, não responde. Bom, o Sinésio trabalha com o carro. Você faz o que, Sinésio? Entrega, né? Entrega. Para o submercado. Sim. Faz entrega para o submercado. Não está trabalhando, não consegue pagar as contas. O dono da agência de automóveis disse para ele que ele podia consertar o carro. Ele mandou consertar 5.368 reais, não pagou nada. Então, esse carro aqui, está custando para ele mais o IPVA atrasado. 63 mais 5.368 dá... Faz a conta aí para mim. Mais 5. Está custando 70 mil reais. 70 mil e pouco. 2 mil de IPVA e multas de 2021. 5.368 de conserto, mais 63.208 reais e 80 centavos. O carro está custando para você 70 mil reais, mais os 8 mil que eles ganharam em cima do teu carro, do carro que você vendeu. Ou seja, 78 mil reais. Mais ou menos. Vamos lá. Está difícil, hein? Está difícil. Próxima vez você vai pegar as coisas e vai ouvir o que eu falo na televisão, não vai? Para evitar ter que me chamar. Com certeza. Vamos lá. Então, agora chegando aqui na Marechal Tito, a agência fica ali na frente. Boa tarde. Com licença. Quem é o responsável aqui para falar com a gente? O Brasil é o Denis. Como é seu nome? Denis. Denis. Quem é o responsável? O Costa ou o Cleverson. Então, deixa eu falar com eles. Deixa eu ver se o consumidor... Estou aqui com o consumidor de vocês que comprou o carro lá em Ibu, na feira de Ibu, de Imbu. Estão vendo aí a imagem do carro que o Sinésio comprou parado na casa dele. Está parado, né? Se eu sair nele, eu vou perder ele, né? E se eu sair... Um documento atrasado. Eu passar no Abril, já é. Não, gente, você vai pegar o carro na agência de automóveis? O PVA tem que estar em dia. Não tira o carro, não sai, não faz o que ele fez. Não sai com o carro. Sai com o carro, e aí? Imagina, ele saiu daqui. Você veio buscar o carro aqui ou não? Não, peguei lá no Imbu já. Lá em Imbu? Sim. Saiu com o carro. Na próxima esquina tem um comando da polícia. Param ele. Cadê o documento do carro? Acabei de comprar o carro. Ah, mas o documento. Eu tenho esse aqui, ó. Mas esse está atrasado. Não adianta nada. Aí eu levar o carro. O carro ia ficar prendido. Aí ia perder tudo. Ia perder tudo que você pagou. Pior que ele pediu para uma amiga dele o nome emprestado para fazer o financiamento. Daqui a pouco eu vou bater na porta dela. O que você vai falar para ela? Não, ela é gente viu. Ela é sossegada. Ela não vai gostar de ficar com o nome sujo? Não, não. Mas não vai ficar. Não vai ficar. Tem que dar. Você vai garantir. Eu vou garantir. Olha a confusão. Ele está metido. Vai pagar esse carro em 60 parcelas. Você já parou para pensar quantas 60 parcelas? Quantos anos são? Cinco anos, né? Cinco anos. Que encrenca. Sua mulher não está feliz com essa história? Não está, não. Tem dinheiro para ficar brava comigo direto. Eu também ficaria, viu? Eu também ficaria. Também ficaria mesmo. O responsável tem o telefone aí. Alô? Kleber? Oi. É o Celso Consomano. Como vai, Kleber? Tudo bem? Tudo bom, Celso. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Kleber, é o seguinte. Eu estou aqui com o Sinésio, que comprou um carro teu. Você está sabendo do caso do Sinésio? Sim, do caso do Sinésio, sim. Então, o carro dele, você pagou pelo Fiesta 10 mil reais, na tabela FIP valia 18. Tudo bem, você teve um lucro de 8 mil reais em cima do carro dele. Aí você vendeu um Prisma para ele de 29 mil, de acordo com a tabela FIP, de 29,263, você fez um financiamento de 53 mil reais para ele pagar. Esse carro está custando para ele, com os 10 que você pagou no carro, 63 mil 208 reais. Mais 5.368 de conserto, mais o IPVA que está atrasado, 2.003 reais. Está em 70 mil reais o carro, se a gente for considerar. Tudo que você ganhou em cima do carro, você largou ele abandonado, Kleber? O que aconteceu? Não, Celso, deixa eu te falar a minha parte agora. Essa parte das contas, tem juros do banco, não é tempo. Não, tem juros do banco. Eu concordo que tem juros do banco, mas aqui está o dobro do valor do carro, o dobro. Isso, os juros hoje estão muito, muito altos mesmo. Qual foi a taxa de juros que você pagou aqui, 5%? Porque o carro está a 330% aqui de juros. Acredito que seja isso. Porque é um carro de 2012, se não me engano, é 2012, e a taxa de juros está muito alta hoje no mercado. Mas 5% ao mês? 5.5? Isso não é algo que eu posso resolver, a taxa de juros, porque é o que o mercado... Qual foi o valor? Qual foi o valor que você financiou no carro? Olha, agora, na verdade, eu estou dirigindo. Eu não tenho nem como te passar o valor, mas foi o valor correto. Entendeu? Pois é, você tinha 10, 10 e a gente, ó, o carro, 29 mil. 10 dele. Então, você financiou 19 mil para ficar em 53? Olha, eu não posso te passar números exatos, como te falei, eu não lembro, porque eu estou dirigindo. Agora, quanto a parte da documentação, do motor que deu problema, quem cuida nessa documentação é o correto, é o correto. Com relação ao documento, não custa nada pagar o IPVA atrasado, o licenciamento atrasado, as multas atrasadas, para ele poder rodar com o carro, porque ele está perdendo dinheiro de trabalho. Mas nós vamos fazer isso, sim. E aí, vocês se complementerem, vocês disseram para ele, ó, pode arrumar o carro que a gente paga, ele mandou no mecânico dele, vocês nem respondem mais o telefone para ele? Não, eu falo com ele quase que diariamente com o Sinébio, eu, o Kleber, né? Eu não sei se ele está chamando outra pessoa, eu falo com ele quase que diariamente. Eu só estou, a parte da documentação, eu só estou dependendo do meu sócio levar até ele aí. Agora, a parte do conserto do carro, de pagar os atrasados, entendeu? Eu me comprometo em acertar com ele, sim. Você vendeu um carro sem nota fiscal, nem recibo da agência de automóveis você fez, você não fez nada, está tudo errado aqui, tudo errado. Quero saber, quanto tempo você vai resolver isso? Olha, eu consigo resolver para ele isso aí em 15 dias. Mas ele não pode ficar 15 dias sem trabalhar? Ele está perdendo um dia de trabalho, se a prender o carro na rua? Como é que faz? Então, o que ele pode fazer? Olha, eu sugiro você que você pague o IPVA, pelo menos, para ele poder rodar com o carro, e eu te dou 15 dias para você pagar o mecânico dele lá. E a gente vai colocar uma pedra nessa história. Está tudo bem assim para você? Você aceita? Ele aceita. Você me dá três dias para eu pagar esse IPVA? Você pode ser três dias para ele pagar o IPVA? Pode, ele disse que pode. O Kleber, eu vou confiar em você, espero que eu não precise voltar aqui. Se eu voltar aqui, eu vou ter que voltar com a polícia, tá bom? Não, não, vamos resolver isso, Celso. Não é o que a gente quer também, mas vamos resolver o problema do seu sinésio aí. Tá bom, mas se você vende alguma coisa, Kleber, você tem que ter responsabilidade em relação ao que você vende. Claro, claro. Você devia ter feito uma revisão no carro antes de vender o carro, né? Não podia soltar o carro do jeito que você soltou. Cheio de problemas. Na verdade, Celso, a gente até fez, mas como esse carro entrou na troca, não foi feita a revisão correta. Mas eu me comprometo com você, ele já arrumou o carro dele, e eu me comprometo com você arrumar essa documentação aí pra ele rodar e acertar o mecânico dele. Tá bom. Aguardo a solução e a gente volta pra onde está que resolveu. Pode ser assim? Eu estou fazendo já o pagamento, eu te encaminho o comprovante no teu próprio WhatsApp desse telefone que você está me ligando. Então, ele tem o WhatsApp? Pode mandar aqui. Tá bom, então. Bom? Tá bom. Obrigado, Kleber. Obrigado, viu? Pode ir. Tchau. Bom, três dias ele paga o IPVA, 15 dias ele diz que resolve o problema do mecânico e a gente volta pra mostrar que resolveu o problema. Tá bom? Enquanto isso, você cuidado com o carro, você está rodando só ali na região. Só na região. Fazendo as entregas, não vai parar também porque você já está com a prestação do carro atrasada. O que você vai fazer na próxima vez que você for comprar o carro? Vai levar o mecânico? Vai levar o mecânico? Vai ver a documentação? Sim, tem que ver tudo. Inclusive, com o Fiesta mesmo, eu comprei lá, não tive dor de cabeça. Que difícil. Mas acontece que, às vezes, você compra de uma pessoa que compra as suas obrigações e outras vezes compra de quem não compra. Então, né? Diz o ditado, gato de caldado tem medo de água? Água, tá. Água fria? Nossa. A gente volta pra mostrar o que aconteceu, tá bom? Posso, né? Estando bom, pelo menos provisoriamente, pra ambas as partes, Celso Consomano, na Patrona do Consumidor. Que coisa, Celso. Eu fiquei revoltado quando eu vi essa história. Enganaram o rapaz. Me desculpa, mas... Porque é uma pessoa simples. É, porque ele é simples, né? É uma pessoa... Do bem. Eu sou do bem, do bem, do bem. Eu sou do bem. E que pega alguém com a conversa com a máscara. Ele trabalha fazendo entrega para um supermercado. Posso dar uma dica aqui? Você sempre diz o seguinte, não vá comprar um carro sem levar um mecânico. Eu vou dizer uma coisa, não compre um carro também se a tua mulher, por um acaso, colocar defeito. Porque quando a mulher fala, mulher tem o seu sentido, né? Tem o seu sentido. Quando a mulher fala pra você não comprar, rapaz, escuta a tua mulher. Tem o seu sentido. Mas não acontece que carro é o seguinte, carro é paixão de homem, geralmente. E foi o que aconteceu. Eu conversei com ela e ela disse, não, ele queria o carro de qualquer jeito. Inclusive ela estava trabalhando, não pôde fazer a reportagem. Ele queria o carro e ele se esmou com o carro e quis levar o carro. E aí? Ainda bem que você foi até lá, né? Pra resolver o problema dele.